Este presidente da Associação dos Quilombolas está satisfeito com a participação dele na primeira Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial. A gente espera que isso aconteça mais vezes para que a gente possa expor as nossas ideias e reivindicar algumas coisas que faltam muito nas comunidades tradicionais do nosso município. Segundo ainda José Nilton, a troca de experiências feitas aqui vão ajudar a comunidade rural a ter um melhor acesso às informações. Com certeza, porque eu acho que a gente isolado lá na zona rural fica muito difícil. A gente participando, quando a pessoa começa a participar e entender, a gente vai entendendo melhor, passando para os outros que não podem participar, porque nem pode vir todo mundo. A gente é multiplicador dessas culturas, desses direitos, que a gente apresenta nossa necessidade buscando recursos para as nossas comunidades tradicionais. Para a presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o balanço foi positivo, principalmente pelo tema em debate. E com certeza nós atingimos os objetivos, a nossa conferência foi um sucesso, foi lotada e todos imbuídos de um sentimento realmente de promover no município de Caxias uma política séria de promoção da igualdade racial no município. Dentro do encontro, sete delegados foram escolhidos para a conferência ser realizada na cidade de São Luís no mês de agosto. Propostas saídas daqui também serão apresentadas na capital do estado. Saíram muitas propostas, trabalhamos em quatro eixos, estratégias de combate ao racismo, controle social, dentre outras políticas importantes para a promoção da igualdade racial. e todos os grupos com certeza tiveram esse objetivo e elaboraram propostas importantes que levaremos para a etapa estadual e nacional.